Oi minha gente, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí, por aqui tá tudo certinho, graças a Deus Amigas, mais um vídeo de achadinhos nesse canal e dessa vez eu resolvi gravar um vídeo só em busca de eletrodomésticos Sei que muita gente pesquisa e aí eu resolvi trazer um vídeo tipo só separadinho com algumas promoções que eu encontrei no Extra Benfica Esse vídeo tá igualzinho a calda de cana, minha filha, se você tiver precisando de alguma coisa, dê uma passadinha lá o mais rápido possível Porque realmente, tipo, os preços estão muito bons, viu? É isso, que você goste do vídeo, espero muito que vocês gostem Deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal que eu vou amar saber se vocês gostaram, o que é que você vai levar pra casa Qual eletrodomésticos que você tá pretendendo comprar, enfim, me contem aqui nos comentários que eu vou amar saber Venham acompanhar o vídeo que tá muito legal Ó, minha gente, o preço das panelas de arroz aqui, ó Estão por R$169,99 Tem essa daqui também, por R$159,99 Tem esse cozedor aqui, ó Que pra mim é novidade, eu nunca tinha visto não Ó, que chique Acho que é pra cozir legumes, enfim Achei chique, viu? Um negócio tendência aqui, que eu nunca tinha visto R$139,99, ó Tem essa da Eletrolux, que tá linda, minha gente Por R$159,99 Olha que linda a branca Muito bonita Tem filco também aqui, ó R$119,00 Ai, que lindinha essa Muito bonita Olha o desconto Muito top essa daqui, viu? Amei muito E tem essa daqui da Britânia, ó Que é menorzinha, mas tá por R$129,99 Muito bonitinha Tem aqui, ó Pipoqueira, minha gente Por R$99,99 Olha que massa A promoção Achei muito linda ela, ó Vermelha Pra quem está procurando Tem essa daqui também, ó Que já é por R$99,99 Tem na cor vermelha e na cor branca Muito bonita Tem esses ferros aqui, ó Minha gente, que estão com preço até bacana Esse da Silco Por R$89,99, ó Rosinha Tem esse daqui da Britânia Por R$79,99, ó Esse laranja Tem por R$99,99 Também esse da Oster Muito bonito, ó Tem na cor vermelha e tem nesse tom de verde Que é lindo Muito bonito Tem esse refrigerador aqui, ó Minha gente, lindo de doer R$2.899,99 R$2.899,99 R$4.431,00 Ó, aqui a frente dele o painel É todo digital É Electrolux Ele é imenso Olha isso Muito bonito E esse design dele com essa parte aqui É cinza Fica muito bonito, né Olha embaixo como é grande Muito bom preço Achei super legal Tem essa daqui, ó Também que é inverse, né Tá por R$2.700,00 Ó, essa Consul R$397,00, né Olha Muito espaçozinho O congelador Que é embaixo, né A geladeira é em cima A geladeira é imensa, minha gente Top, viu Ó Tem essa daqui Que é imensa 474 litros Por R$3.300,00 Muito massa também Essa Electrolux Ela é muito grande, minha gente Imensa Ó, o congelador dela Muito grande Olha isso É espaço É espaço, minha filha Ó Muito espaçosa As geladeiras estão com preço bom aqui Tem essa daqui De 443 litros Por R$4.000,00 Ó E é inverso também Bem grande Muito grandona Olha o congelador dela Bem grande também Tem gaveta Ó Negócio pra fazer gelo Ó Bem grande, viu Tem essa Brastemp Ó Inox 400 litros Que tá por R$3.300,00 Muito bonita também Olha o espaço dela Ó Muito grande Bem dividirinha, né Tem lugar pra colocar tudo E ela é aquele modelinho da Brastemp Que é bem Bem Famosinho Olha o congelador Como é grande E tem essa daqui De 397 litros Da Consul Inox Que é inverso E tá por R$2.900,00 Minha gente Achei bem bom O preço dela também É aquele mesmo modelinho Só muda a cor E o tamanho dela Que é R$397,00 Mas é o mesmo sistema Adentro Meninas Olhem essa máquina Da Consul Que tá por R$2.200,00 Ela é 16 litros Ou R$16,00 Pra quem tem família grande, né Eu amei ela Tem a de 14 quilos Muito bonita Mesmo modelo, né Por R$1.500,00 Achei muito bom O preço dessa 14 quilos E tem a de 11 quilos Que é a menorzinha Por R$1.500,00 Gente A de 11 quilos E a de 14 quilos Tá pelo mesmo preço Engraçado, né Isso aqui é com desconto Do APP, viu Minha gente Do aplicativo Você baixa o aplicativo E cadastra seu CPF Pra ter desconto Tem tanquinho, ó Por R$500,00 E tem esse daqui também Ó, da Sugar Bem bonitinho Esse, ó Com a tampa cinza Por R$500,00 Olha essa oferta De forno aqui, minha gente Da Filco Ele é muito lindo Por R$349,00 Tem aqui Fogões também, ó Tem esse aqui Da Brastente Por R$1.099,00 Tem esse daqui Da Consul Que tá muito bom Gente, R$849,00 O preço, viu Ó R$849,00 Tem esse daqui Da Esmaltec Por R$1.000,00 Né Que é branquinho Já com esse sistema Moderno De De Tampo de vidro Muito bonitinho Tem esse daqui Por R$1.400,00 Da Eletrolux Ó Muito lindo Também com sistema De tampo de vidro R$1.099,00 Esse daqui, ó R$1.249,00 Esse Consul Também com tampo de vidro E de inox R$2.200,00 Esse Brastente Lindo Olha o tamanho Desse forno, minha gente Olha isso É muito grande Por R$2.200,00 E aqui são os micro-ondas, ó Tem de R$500,00 Tem esses aqui, ó Vários por R$500,00 Esse daqui tá bem grande Ele é R$32,00 Esse daqui é R$21,00 Tá por R$500,00 Então aí você vê O que compensa O que cabe na sua casa, né Tem esse daqui Por R$500,00 Também Muito lindo Tem esse daqui, ó Por R$500,00 Também Muito fofinho R$26,00 É um tamanho ótimo Pra um casal Pra uma família Que não é muito grande, né Muito bonito Tem esses daqui Que já são maiores, ó 31 litros Por R$629,00 Tem esse daqui De 32 litros Por R$769,00 Tem esse forninho Aqui da Filco, ó Que é 46 litros Por R$500,00 Muito bonito também Amei E tem esse daqui Que é lançamento Que eu nunca tinha visto, minha gente Por R$749,00 Olha que lindo Ele abre assim, ó Vai se fecha as duas juntas Não, né Sim Não, meu amor Isso É só uma É, só uma Não, né Só abre as duas juntas, né Muito bonito, minha gente Bem moderna Bem moderna, eu achei Chique de doer, viu Será que é pipoqueira? Tem panela de pressão Por R$89,99 Olha, minha gente Que chique Ela é Deixa eu ver 7 litros, viu É grande Ó Que chique 7 litros Engraçado, né Parece ser menor Mas é 7 litros Tá muito bom o preço, viu E tem essa daqui Da Tramontina Que tá por R$170,00 Amei Preço bem variado Por aqui Minha gente Olha essas taças Por R$5,00 Tá muito bom o preço Taça simples Assim, ó Pra fazer mesinha aposta Amei o preço, viu Tá super valendo Tem aqui também, ó Por R$7,99 Essas maiores Taça de vinho, né Tá bem bom o preço aqui, viu Ó Tem dessas daqui Que é Estilo barroco, ó Super chique Por R$10,99 Pelo Clube Extra Muito chique Tem garrafa de água Por R$12,99 Tem copo de cerveja Por R$9,99 Bem grande Tem essas aqui, ó Menores por R$7,00 Achei muito chique Olha que bonitinha Muito fofa Tem esses pratos pra bolo Aqui em vidro, ó Por R$21,89 Bem bonito Tem essas unidades aqui, ó Tá com preço bem bom, viu Tem conjunto de pratos aqui, ó Minha gente Doze peças por R$70,00 E ele tem esse frisozinho, ó Muito chique Eu amo esses pratinhos brancos, minha gente Tem desse daqui Que é igual o meu, ó Por R$80,00 E é um jogo completo Com R$16,00 Muito bonito Tem isso aqui, ó Que é pra queijo E vem várias Se eu não me engano São cinco São cinco peças Por R$20,00 Em promoção, ó E ele era R$35,00 Isso daqui realmente É bem carinho, minha gente Tá valendo super a pena Ó R$20,00 E o vídeo foi esse, minha gente Espero muito que vocês tenham gostado Que Deus abençoe muito A vida de vocês Que o seu feriado Seja incrível amanhã Um beijo Me conta aqui nos comentários O que foi que você achou Se inscreva no canal Meu Instagram vai estar sempre passando por aqui Não deixe de me Me seguir lá Pra acompanhar As coisas em primeira mão Achadinho em primeira mão Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau